Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Heitor Victor, de Língua Portuguesa. A gente vai falar hoje de um assunto que é a continuação da última videoaula, de falar das críticas que se podem fazer aos sistemas de comunicação e informação. Então a gente vai para a parte 2 dessa aula aí, que tem uma série de temáticas que podem ser envolvidas na abordagem da nossa crítica aos sistemas, entendendo aqui nessa competência como uma espécie de abordagem social e crítica do uso que é feito dos sistemas de comunicação. Então eles têm um propósito, eles têm uma finalidade, mas nem sempre esse propósito, essas finalidades são cumpridos. Então a gente precisa estar atento para que tipo de problemática pode ser abordada, pode ser trabalhada em cima disso. Vamos ver quais são essas possibilidades aí, a continuação, na verdade. Uma abordagem comum que se faz dos sistemas de comunicação é o status de prestígio e dominação de uma determinada camada da sociedade com relação à outra. Muitas vezes a gente tende a valorizar muito mais, por exemplo, o português europeu do que o português brasileiro, dizendo que eles falam mais corretamente e coisas do tipo. Então isso tem a ver com a crítica pós-colonialista. O pós-colonialismo é uma atividade social, política, econômica e cultural que resiste ao colonialismo no sentido mais abrangente possível. A série de estudos tidos como pós-coloniais envolve o debate sobre as ex-colônias considerando a influência exercida por um país europeu desde a invasão até a atualidade. Você me pergunta o que isso tem a ver com a linguagem. Eu respondo tudo. Porque quase todo o trabalho de dominação das metrópoles sobre suas colônias perpassava uma dominação antes de mais nada linguística. Vale lembrar que no Brasil falava-se a língua geral, que era uma mescla entre português e o tupi-guarani, e o Marquês de Pombal, por decreto, obrigou todos a deixarem de falar essa língua geral para adotar o português para impedir que esse sentimento separatista surgisse. Ou seja, os dominadores sempre viram a língua como uma das formas de dominação. E entender a crítica pós-colonial é entender que, como falante de língua portuguesa da América Latina, nós vivemos numa situação de desprestígio linguístico. Um desprestígio que muitas vezes parte de nós mesmos. Como eu disse anteriormente em considerar que o português europeu é mais correto. Quando, na verdade, tudo o que acontece é que nós seguimos a gramática do português europeu que não tem relação com o português que falamos aqui no Brasil. Um português que se construiu com autonomia, com dinamismo, e que deve ter o status de língua independente. Não uma língua originada, uma língua dependente, uma língua que apenas varia do português europeu. Entender que o idioma do nosso país, ele não é subalterno a outro idioma ou idioma de outro país, é fundamental dentro dessa perspectiva pós-colonial. É a gente entender que devemos construir a nossa cultura com autonomia, e não mais com dependência ou sob a perspectiva do dominador europeu, no sentido de construção dos nossos padrões estéticos, dos nossos padrões culturais, dos nossos padrões intelectuais. E a linguagem vem nesse escopo aí. É muito comum, por exemplo, a gente ter facilidade em entender um falante de francês, um falante de espanhol ou um falante de italiano, quando nós vamos à Europa. Mas muitas vezes o contrário não acontece. Eles não compreendem o que a gente fala. Porque, na verdade, há um desprestígio com a nossa língua, e aí uma falta completa de esforço do receptor de compreender a mensagem das línguas que são irmãs por serem neolatinas e manterem aí a sua semelhança. Então, a gente entender que é possível, sim, que a língua seja uma ferramenta de dominação, e que precisamos inverter esse quadro de dominação. Isso tudo é o que a crítica pós-colonialista vai fazer. Então, fique atento que isso pode vir cair na sua prova, no seu vestibular, dentro dessa competência e dessa habilidade específica que a gente está tratando aí acerca do Enem. As teorias pós-coloniais buscam romper com a narrativa eurocêntrica, desconstruindo as ideias que inferiorizam os países que outrora foram colônias. Tópicos nesse campo incluem a formação do império, o impacto da colonização na história da ex-colônia, a economia, a ciência, a cultura e o estado pós-colonial nos contextos econômicos e culturais contemporâneos. Tudo isso está dentro aí do campo de atuação desses estudos pós-coloniais. Essa abordagem pode cair na prova tanto numa análise do português brasileiro sul-americano para com o português europeu, quanto também como uma abordagem entre o português, a língua portuguesa, e as línguas indígenas. Lembrando que também são línguas faladas no Brasil dos povos originários e, por isso, estão dentro do campo de atuação das linguagens e podem entrar aí nesse escopo de estudos de subjugação desses idiomas indígenas. Um outro conceito bem importante para a gente estar atento aí dentro dessa habilidade é o conceito de massificação cultural. A massificação é um conceito surgido a partir da Revolução Industrial, caracterizada pela agregação do trabalho em máquinas ao humano e a importância das fábricas ou indústrias nesse contexto. O conceito de massificação cultural é de que a cultura foi se tornando cada vez mais industrial, seguindo todo o processo de linha de montagem de uma indústria na hora da sua constituição. Essa massificação é possível a partir da reprodutibilidade técnica, ou seja, você tem gravadora que grava um artista, um músico, por exemplo, e essa música, essa mesma gravação que foi feita ali naquele estúdio, ela vai ser disponibilizada para o mundo inteiro, quase que em tempo real atualmente. Isso faz com que o mundo inteiro esteja consumindo a mesma manifestação cultural. Lembrando que dentro dessas manifestações culturais nós temos as linguagens. Essa mesma linguagem que faz com que, por exemplo, com a massificação da cultura norte-americana ou a cultura que fala o anglo-saxão, a cultura anglo-saxônica, nós temos uma enxurrada de termos em inglês entrando no nosso idioma, principalmente quando a gente vai lidar com termos da contemporaneidade. Isso interfere na nossa língua, se é bom ou se é ruim, é o que se discute e é exatamente esse tipo de abordagem crítica que a gente deve fazer à massificação cultural. Há uma globalização de uma única cultura. Você ter a influência do cinema norte-americano no mundo inteiro, da música norte-americana no mundo inteiro e, acima de tudo, do seu idioma, que vai a tiracolo dessas outras manifestações. Ao se desprezar os valores particulares de determinados povos e indivíduos, o reflexo imediato é o desaparecimento da cultura e dos diferenciais étnicos e culturais de dada coletividade. E o que a gente tem aí é uma homogeneização planetária de manifestações culturais e de comportamento que subjugam a formação histórica de determinados povos. Não só, nesse caso aqui, os povos originários, mas culturas até mesmo milenares, pensando, por exemplo, aí uma cultura chinesa que vem sendo ocidentalizada com muita força nos últimos anos. Essa ocidentalização perpassa, dentre outras coisas, também as linguagens. Talvez hoje um chinês que esteja interessado em crescimento profissional certamente já domina o inglês como quase que uma língua natural do seu povo. É sobre isso que a gente está falando, essa massificação que perpassa diversos aspectos da vida do indivíduo. As questões que podem trabalhar em cima dessa habilidade, nesse sentido que a gente está falando de massificação, vão tocar, por exemplo, na influência de línguas estrangeiras no idioma nacional. Vão falar sobre um vocabulário universal que passa a se formar em razão disso. Uma ideia, por exemplo, que a gente pode pensar numa questão seria um vocabulário de games. Um gamer hoje tem um vocabulário próprio quase que todo tirado do inglês. Isso perpassa a massificação da cultura gamer no mundo inteiro, e, inclusive, numa influência indireta ao nosso idioma. Logo em seguida, nós temos aí a abordagem da internet e a falta de privacidade. Como é essa linguagem característica da internet que faz com que percamos cada vez mais a nossa privacidade, a nossa segurança, ou mesmo faz com que pessoas, sentindo-se anônimas, sentindo-se protegidas pela telinha, se tornem cada vez mais agressivas e com uma linguagem muito própria desse tipo de postura, desse tipo de comportamento. Aqui, uma questão poderia abordar as transformações por que passa a língua quando entra no ambiente da internet, desde as siglas e abreviações até os emojis, os emoticons, que são, sim, parte da linguagem, parte da comunicação e podem vir a se tornar questões. Agora, essa simplificação da linguagem, ela é positiva ou ela é negativa? Ela transforma a linguagem mais dinâmica ou mais empobrecida? Essa reflexão é crucial aí. Claro que não há uma versão definitiva, não há um veredito sobre isso, mas as reflexões que podemos fazer sobre isso são fundamentais para a gente compreender aí essa habilidade. Uma crítica interessante que também se pode estabelecer é a crítica acerca do conceito de panótico. O panótico, antes de mais nada, é uma construção cujo design faz com que se consiga observar a totalidade da sua superfície interior a partir de um único ponto. Este tipo de estrutura, por conseguinte, facilita o controle daqueles que se encontram dentro do edifício. Aqui a gente está falando de um conceito sociológico desenvolvido pelo grande pensador Michel Foucault de que haveria no Estado instituições responsáveis por nos vigiar a todo tempo, por estarem de olho no que o cidadão está fazendo. Essas instituições que seriam instauradas em estruturas prediais propícias ao sentimento de que você está sendo vigiado, como foi proposto pelo filósofo, ele se expandiu principalmente com o advento da internet fazendo com que, com essas novas tecnologias de comunicação que nós temos hoje, elas façam com que a gente se sinta o tempo inteiro vigiado. E, de certa forma, nós estamos o tempo inteiro sendo vigiados à medida que a gente se expõe nas mídias sociais, à medida que a gente tem um contato direto com os nossos dispositivos, a imagens, áudio, texto, com outras pessoas, a gente está cada vez mais abrindo mão dessa nossa privacidade para que ferramentas possam, como algoritmos de grandes empresas, grandes corporações, possam estar acompanhando tudo que a gente faz e como a gente se comporta. Seja para vender algum produto, com fins de marketing, ou mesmo para acompanhar o pensamento da população e manipulá-los. Para o filósofo francês Michel Foucault, o conceito de panótico estendeu-se das cadeias para outras instalações, aqui falando cadeias no sentido dos presídios mesmo, como as escolas ou as indústrias. O panótico, neste sentido, converteu-se numa técnica de controle. Essa mesma técnica, representada aí pela imagem, o Facebook no meio, acompanhando tudo o que todos fazem, seria a nova forma de panótico. Agora, não mais por meio do cerceamento da liberdade física, mas para um acompanhamento em tempo real e a todo momento pelos sistemas de comunicação que existem. Uma questão que trabalha sobre esse aspecto da habilidade 4, ela provavelmente vai tocar aí no poder de influência e manipulação que as mídias sociais possuem hoje. Ou mesmo na capacidade das máquinas, por meio de algoritmos, conseguirem ler e entender o comportamento do indivíduo e direcioná-los para onde eles desejam, para onde se deseja. Ou mesmo de adequar uma resposta que seja mais adequada ao usuário do que o próprio usuário seria capaz de escolher. Esse tipo de reflexão que a gente precisa ficar atento aí. Por fim, também pautado aí num conceito sociológico agora do Mafézoli, a gente tem a noção de tribos urbanas interferindo nas linguagens. A tribo urbana se refere a um grupo de pessoas que coincidem em matéria de interesse, inclinações, gostos e preferências a favor de algo. Isto é, essas tribos urbanas são grupos de pessoas que se unem por apresentar certa afinidade. Você deve lembrar aí dos surfistas, dos skatistas, dos roqueiros, dos punks, dos anarquistas. São todos grupos sociais formados nas cidades que, por afinidade de gostos e de comportamento, passam a cumprir com um determinado estereótipo, um determinado aspecto em comum. Esse aspecto comum, como não se é de estranhar, engloba também as linguagens. Você tem a formação de uma forma típica, um jargão específico de uma determinada tribo urbana. Surfistas são historicamente retratados aí pela sua maneira bem peculiar de fala, de se comunicar com gírias que acabam rompendo com a barreira dos surfistas pelo poder de influência que essa tribo urbana passou a ter em determinado momento na nossa sociedade, principalmente ali na costa oeste americana. Isso foi para os filmes e acabou influenciando o mundo inteiro. Mas, de qualquer maneira, as tribos urbanas constituem, portanto, jargões específicos, as linguagens específicas que podem ser abordadas aí numa análise da competência 4. Também uma crítica, uma reflexão crítica que se pode fazer sobre as linguagens. Eu acho que a gente consegue esgotar aí quase todo tipo de crítica que pode ser estabelecida com essas duas aulas que a gente preparou. É claro que a gente não tinha como falar com profundidade de cada um desses aspectos. A ideia era, de fato, salientar a possibilidade deles serem abordados. Então, fique atento. Certamente também você não vai ser cobrado de conhecer a fundo esses aspectos. É bom apenas você entendê-los para quando cair numa questão você puder, você ter a capacidade de analisar o texto de suporte. Beleza? A gente fica por aqui. Até uma próxima videoaula. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.